Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong e nesse vídeo vamos jogar mais um jogo aqui que é o Popular Wars, tá? Seguindo a mesma linha dos jogos anteriores do Android, tá? A gente nunca jogou esse jogo, acabamos de instalar e já estamos gravando aqui o gameplay pra vocês. Então se é algo de errado, não estranhe, porque pode acontecer, tá? Então vamos lá. Movimente com o seu dedo, tá? Ah, tá. Então descobri qual é a do jogo. Vamos lá. Tem um carinha aqui, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer. Bom, aqui eu vi que esses outros carinhas aqui, branquinhos... Ah, acho que estou descobrindo, hein? Estou descobrindo para que serve. Parece que esses carinhas, branquinhos, eles se unem a mim quando eu toco neles. Parece que é isso. Vamos lá. Acho que é isso. Opa, algo deu errado. Vamos tentar descobrir o que é. Tem uma roda da fortuna aqui, vamos rodar ela. Conseguimos aí 30. Parece que a gente tem 2 minutos aqui. Beleza, tá? É, o segredo eu acho que é a gente conseguir... Mais esses bichinhos brancos aqui. Possíveis, eu acho. Tá? Acho que é isso. Será que eu não posso ser engolido por alguns que são maiores? Será que é isso? Eu acho que é isso. Então vamos tentar encontrar... Opa, sai daí pouco. Ah, entendi, cara. Entendi. Se o maior ele me encontrar, ele pode me desfazer ali, sei lá, me capturar ali. É alguma coisa assim. Vou fechar aqui o anúncio. Vamos para mais uma partida. Popular Wars. Popular Wars. Popular Wars. Vamos lá. Um boneco de neve aqui Ah, tá Ah, eu derrubei aqui, cara Derrubei a parede, mano Eu derrubei a parede Eu derrubei a parede E ele tá crescendo aqui, ó Eu derrubei a parede Trinta segundos, será que agora a gente vai conseguir? Então temos trinta segundos aqui Tá, vinte e três, vinte e dois Pra gente finalizar A partida, mano Ué Acabou, não tem mais por aqui, mano Vamos sair, vamos procurar outras coisas aqui Pra fazer Ui, que tanto ali, cara Ah, eu fui derrotado Fui derrotado, deve ser porque eu juntei menos Bichinhos possível Vamos lá, vamos de novo Só que a gente não vai conseguir ganhar nenhuma, meu Aí é Freud, hein Vamos ver se a gente vai conseguir levar pelo menos uma Opa Olha só, que interessante Quando você pega uma Uma bolinha menor que a sua O que acontece? Você captura A bolinha do cara Entendeu? Só que é difícil de você capturar Porque a sua velocidade é menor em relação a dele Então quanto maior você fica Menor a sua velocidade Olha, inclusive essa daqui, ó Inclusive eu tô correndo risco aqui Se eu achar alguém aqui Grande aqui Ele pode me capturar Mas enfim, vamos A gente não pode Fugir da batalha Porque nós somos um guerreiro, né A gente não pode fugir Olha, tem um boneco de neve ali, cara Os bonecos de neve Acho que são bons Vamos ver se a gente consegue aqui Filho da mãe me pegou Vamos rodar uma roda da fortuna aqui Pra ver se a gente encontra alguma coisa Beleza, vamos dar um start Vamos lá Nossa, cara Eu poderia fugir ali, mano Eu marquei agora Puta merda Puta merda, meu Beleza, vamos tentar novamente Tem um grupo aqui que eu posso Uh, sai de louco Não, velho Aí é complicado Beleza, pessoal Vamos mais uma tentativa agora Essa vai ser a última E se a gente não conseguir Ganhar pelo menos uma Vai ficar por aqui mesmo Então vamos lá Tá, deixa eu me encontrar aqui Me achei, tá Vamos pegar Ué Ué, não passou, velho Aí, velho Aí, abriu Ah, velho Tá brincando comigo, velho Vai, cai, 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 cai Isso Agora aqui tá mais fácil de encontrar Os bichinhos Sai daí, louco Sai, 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 sai Ah, não, velho Essa pó tá brincando Comigo Mas é isso aí Então, pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que tenha gostado do vídeo Se inscreva no canal Se estiver aqui pela primeira vez Deixa o seu like Se já é inscrito Vamos ficando por aqui Até o próximo E beijo do negro